Antes das 6 horas da manhã, a fila já estava grande. É uma coisa indigna, é um absurdo, uma coisa terrível de saber que uma hora dessa a gente chegou na fila. 5 horas da manhã a gente chegou na fila, uma hora dessa o sistema está fora. Está todo mundo lá no meio do sol e ninguém tem nada para dizer, ninguém sabe resolver nada, ninguém faz nada. Então alguém tem que tomar providência quanto a isso, porque é inacertável. Quem veio em busca de atendimento no Centro de Saúde São Francisco, no bairro do Tororó, em Salvador, por pouco não deu viagem perdida. O posto funciona nesta casa alugada há mais ou menos 5 anos. Segundo os funcionários, eles receberam um aviso da Secretaria Municipal de Saúde informando que a unidade deveria fechar as portas no dia 1º de fevereiro, porque o contrato de locação chegou ao fim. A gente se fechar, vai ficar mais horrível ainda, pior ainda, é que os pobres vão morrer mesmo. Mesmo assim, todos trabalharam nesta sexta-feira, até Sandra, que está de férias. Nós resistiremos até o fim, enquanto não vier nada por escrito, objetivamente, justificando, inclusive nós somos um SEMAI, um Serviço de Atenção Médica Especializada, que trabalha com DST HIV AIDS, com testagem de HIV e sífilis. E nós, a coordenação do Municipal de DSP AIDS, não tem a informação, não passou por nenhum processo de discussão do fechamento do posto. Apesar do posto continuar aberto, Dona Janete não conseguiu uma consulta. O sistema eletrônico de marcação estava lento e as vagas foram preenchidas. Sempre a população é que sofre, e pobre principalmente quem precisa dos dois.